No Peru, fica cada vez mais grave a crise em Espinar por causa dos fortes protestos contra a mineradora extrata. O governo mantém o estado de emergência na região. Os últimos enfrentamentos durante os protestos contra a mineradora extrata em Espinar levou o governo a declarar estado de emergência na região. As forças de segurança prenderam o dirigente Herbert Huaman, que antes de ser preso, deu essas declarações à imprensa. Não vou deixar que pisoteie o meu povo. Se tenho que morrer no calor da luta, morro pela dignidade do meu povo. Porque não temos armas, só reivindicamos os direitos justos, que é a vida, o meio ambiente e os direitos humanos. Com o estado de emergência, alguns direitos fundamentais, como o de protestar e o de ir e vir, estão suspensos. Em Lima, a vice-presidenta da República foi a porta-voz do executivo sobre o tema. Tem uma preocupação na região de Espinar, como em muitas outras do país, por causa dos conflitos que estão acontecendo. Acho que tem que ir atendendo. É fundamental não usar o mesmo mecanismo para resolver conflitos que estavam sendo usados. Os manifestantes exigem que a mineradora saia da região. Acusam a empresa de contaminar o meio ambiente, somando mais um conflito para o governo do presidente Oianto Mala resolver. A crise torna evidente a insuficiência, para não dizer claramente, o esgotamento de uma institucionalidade do estado, tanto em matéria de concessões e de maneira mais ampla em matéria de controle ambiental, quanto ao tema da relação com a população. A situação em Espinar não é o único problema que o governo tem que enfrentar. Nesta quinta-feira, dia 31, começa uma greve por tempo indeterminado na região de Cajamarca, pedindo o fim do projeto Conga de Mineração. Jaime Herrera, Telesu, Peru. Acesse o projeto Conga de Mineração. Tchau, tchau.